Minhas solicitações ao governo do Rio Grande do Sul por ter tomado a decisão muito importante de modernizar o sistema ambiental. E saudar essa iniciativa porque, de fato, o Rio Grande do Sul está saindo na frente. Ela consegue atacar simultaneamente a questão da eficiência econômica. Existem uma série de medidas que favorecem o ambiente de negócios. O conceito está correto. É uma reforma que busca incentivar mais o consumo, desonerar a produção. Um bom sistema tributário tem duas características que são desejáveis. Uma das características é a progressividade, ou seja, o sistema tributário deve tributar mais quem tem maior capacidade contributiva do que quem tem menor capacidade contributiva, ou seja, tributar mais o rico do que o pobre. E a segunda é a eficiência. O lado que preocupa bastante, obviamente, é a oneração da cesta básica, a tributação dos bens que antes eram isentos ou tinham uma tributação reduzida. Na verdade, o Rio Grande também inova nisso ao introduzir um sistema de compensação direta para as famílias pobres. Os beneficiários irão receber um cartão magnético e terá toda a facilidade de utilizar o recurso. E nós já temos um cadastro relativamente bom, que é o Cadastro Único, que consegue identificar as pessoas com renda até 3 salários mínimos. Então, eu acho que é um grande avanço que foi proposto. É um mecanismo muito engenhoso. Acho que é muito bem estruturado esse projeto, porque ele não escolhe o produto, e sim a população que vai ser beneficiada com esse recurso e que vai gerar consumo e que vai gerar PIB. Eu vejo o governo gaúcho, o governo do Rio Grande do Sul, realmente se empenhando em fazer uma série de reformas que são importantes para permitir o maior grau de controle de despesas que são fundamentais para o cidadão, com saúde, com educação, segurança pública. O Rio Grande do Sul está dando um passo na direção de ter um sistema tributário e uma administração tributária das mais modernas do Brasil.